Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Mas fez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena Que pena dimensional Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho, você quer te acordar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa Chega de mania Toda nervosa Fica bonita Tá, você é gostosa Tu me envia o jeito Mas o que quer de mim Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Que não gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Você é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você é gostar de você Você é gostar de você Que amor é esse Me traz a segurar Me traz a felicidade Procurando você Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Que amor é esse Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar as saudades Vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Me traz a felicidade Me traz a felicidade Deixe o de amor Deixe o jeito que for Vem Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver, tô louco por você. Prefiro ser, essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar, a um objetivo num instante, eu quero viver, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, Eu sou um ator, eu sou um ator, eu vou lhe dizer, aquilo tudo que eu lhes disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que eu amo, lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, lhe faço amor, Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada. O que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre todo o que eu amo, lhe tenho amor, 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 lhe tenho amor. Seja um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Quero ouvir você! Não tira nada Talvez eu encontre um caminho Não tira nada Entre nós não existe um segredo Não tira nada Deixe o tempo varrer as palavras Olha pra mim Não tira nada Talvez eu encontre um caminho Não tira nada Entre nós não existe um segredo Não tira nada Deixe o tempo varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não tira nada Falando pra eu tomar cuidado Eu posso sofrer Eu não ligo Eu te quero Eu assumo Eu pago pra ver No amor Tanta coisa acontece Só quem está dentro É quem pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou me esconder E o passado não tem importância Eu não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor As histórias de amor que tivemos Foram com uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios De coração Nosso sonho não é ilusão Bora Quero ser feliz Você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz Você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Não devemos nada pra ninguém 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 Será que a gente entrega o coração Sem lá Querendo fugir da solidão Sem pensar As consequências que o amor pode causar Mesmo que alguém entrega o coração Ao me entregar a coração Eu me feri no macho Jurei Não vai me dar quando eu me der Mas não sou Rapaz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão Eu vou procurar 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 Pois a esperança Vou tomar E dominar Quem será? 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 Não será a metade que irá se completar E a metade que irá se completar Tanto que eu te imaginei, te dei o meu coração Me iludir no teu amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei pra ser você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não quis Beleza! O que importa se eu chorar, se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir, vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer O que importa se eu chorar, se a vez se vou te amar Aí tá gostoso Mas eu não vou desistir, vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pra quê? Pra melhorar a fé Não dá, não vou Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Mas vocês eu quero com certeza e você em minha vida Não dá, não vou Não quero mais viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Valeu! Viver assim já não dá mais Ah, meu amor Quando você vai embora A solidão me sufoca E eu começo a chorar Sei que você Tem que ser do seu destino Não se preocupe comigo A vida é mesmo assim Eu sinto o teu cheiro que ficou em mim E morro de saudade dos carinhos Deus Volte amanhã Eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo Você me faz feliz Volte amanhã Eu quero você de novo Eu quero você de novo Preciso sentir o teu corpo Querido, a vida é mesmo assim, eu sinto o teu cheiro que ficou em mim e morro de saudade dos carinhos teus. Volte amanhã, eu quero você de novo, preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz. Volte amanhã, eu quero você de novo, preciso sentir o teu corpo, você me faz feliz. La 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 Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar, te levar comigo Te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, sofrendo, enlouquecer, sem juízo Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecer, sem juízo Quero seus beijos, seus carinhos Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Quero seus beijos, seus carinhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é que eu sou? E que é o que é o coração? Quero pí! Abre! 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 Você me amava tanto, eu nunca dei valor Quem se sente meu, quando você chorou E hoje quem chora foi eu pra entender o seu amor Tô sozinho por aí, quem me gostei Sei que o erro foi meu, o que fazer Tá difícil, vou viver com a solidão Sempre eu machuquei meu coração Torno de salda, morro de salda Por favor, toca pra mim Se eu sentia no teu olhar a paixão Vi o meu corpo estremecendo de emoção Vou mergulhar nessa aventura, enfim Sem medo de ser feliz Tô procurando alguém para amar Bola comigo eu tenho tanto pra dar Já deu pra ver que é sincero querer E a gente combinar Não adianta se esquivar A fúria do amor não consegue esperar Pra quem enganar seu coração Eu não tô jogando pra perder Alguém lá em cima me mandou você Nem dá pra pensar em solidão Deixa o clima nos levar Deixa o clima nos levar A força desse amor está no ar Só você não consegue perceber Deixa o clima nos levar E quando a tua boca me beijar E quando a tua boca me beijar Eu quero mergulhar no teu prazer Salva aí Se eu sentir no teu olhar a paixão Vi o meu corpo estremecendo de emoção Vou mergulhar nessa aventura, enfim Sem medo de ser feliz Tô procurando alguém para amar Bola comigo eu tenho tanto pra dar Já deu pra ver que é sincero querer E a gente combina Não adianta se esquivar A fúria do amor não consegue esperar Pra quem enganar seu coração Eu não tô jogando pra perder Alguém lá em cima me mandou você Nem dá pra pensar em solidão Vem comigo cara a metade Deixa o clima nos levar A força desse amor está no ar Só você não consegue perceber Deixa o meu corpo te encontrar E quando a tua boca me beijar Eu quero mergulhar no teu prazer Eu quero meu prazer Deixa o clima nos levar E quando a tua boca me beijar Eu quero mergulhar no teu prazer Deixa o meu corpo te encontrar E quando a tua boca me beijar Eu quero mergulhar no teu prazer Vim pra te dar um beijo Te declarar amor Te declarar amor Te declarar amor Arrependido Dos desacertos E o tempo apagou E o tempo apagou Sei que não é justo perguntar Se você deixou de me amar Ou mesmo se a gente ainda se gosta Mas é que tantas noites Mas é que tantas noites eu pensei E feito um maluco eu desejei Reviver de novo a nossa história Vim pra jurar amor Implorar perdão Implorar perdão Acender de vez Nossa paixão Vim pra ver nascer Outras sensações Outras sensações De prazer E emoções De um grande amor Vim pra jurar Vim pra jurar amor Implorar perdão Acender de vez Acender de vez Nossa paixão Vim pra ver Nascer Outras sensações De prazer E emoções De um grande amor Sei que não é justo perguntar Se você deixou de me amar Ou mesmo se a gente ainda se gosta Mas é que tantas noites Mas é que tantas noites eu pensei E feito um maluco eu desejei Reviver de novo a nossa história Vim pra jurar amor Implorar perdão Acender de vez Acender de vez Nossa paixão Vim pra ver Nascer Outras sensações De prazer E emoções De um grande amor Vim pra jurar Amor Implorar perdão Acender de vez Acender de vez Nossa paixão Vim pra ver Nascer Outras sensações Outras sensações Te trazer E emoções De um grande amor 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 Que a gente conquistou Esse é o nosso amor 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 Que nesse dia De felicidade Amor 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 Feliz por muitos anos Mas sou um ano com você, meu bem E sou apaixonado, perto de amor E seja sempre assim Feliz por muitos anos Quero que nesse dia de felicidade Todos os sonhos se torne realidade Quero te presentear Com flores e beijos Sem limite se entregar A nossos desejos Mas um ano com você, meu bem Estou apaixonado, perto de amor E seja sempre assim Feliz por muitos anos Mas um ano com você, meu bem Estou apaixonado, perto de amor E seja sempre assim Feliz, muito feliz Por muitos anos Tira do meu coração essa dor Clareia onde escureceu A céu do que se apagou Meu amor Aquele ato se derrubou Preta, tô sentindo falta Da paixão que se achegou Preta, tô sentindo falta Da paixão que se achegou Olha a menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Quero me bolar na rede Me banhar com mel e flor Tô desido no sereno Sonhando com nosso amor Tô que nem água de churra Que torcei ter destino Minha linda estrela guia Vem guiar seu peregrino Me mostra esse seu caminho Ensina seu caminhar Já cansei de andar sozinho Eu preciso te encontrar Olha a menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Me leva contigo que eu vou Tirar do meu coração essa dor Minha linda do meu amor Assim é do que se apagou Meu amor Aquele é Deus que me derrubou Preta, tô sentindo falta Da paixão que se achegou Preta, tô sentindo falta Da paixão que se achegou Olha a menina dona da palma da mão Me leva contigo que eu vou Menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Olha a menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Quero me bolar na rede Me banhar com mel e flor Tô vencido no sereno Sonhando com o nosso amor Tô querendo água de chuva Que corre sem ter destino Minha linda estrela guia Venha seu peregrino Me mostra esse seu caminho Ensina seu caminhar Já cansei de andar sozinho Eu preciso te encontrar Olha a menina dona do meu amor Leva contigo que eu vou Menina dona do meu amor Me leva contigo que eu vou Se te encontrar Até que ela vai te encontrar cor mostra o seu caminhar OU Lê 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 Toda vez que eu te vejo, você sabe não tem jeito Sempre acaba em beijos, um louco desejo Tô afim do compromisso, eu te quero o tempo inteiro Você vive fugindo e por isso não vê O amor que carrego pra te dar Que me faz te procurar Que vem pra me completar o amor O amor que carrego pra te dar Que me faz te procurar Que vem pra me completar o amor O amor De querer te amar e te amar pra valer De dar felicidade e viver com você De querer te amar e te amar pra valer De dar felicidade e viver com você Toda vez que eu te vejo, você sabe não tem jeito Sempre acabar em beijos, um louco desejo Tô afim de um compromisso, eu te quero o tempo inteiro Você vive fugindo e por isso não ter o amor Me carrego pra te dar e me faz te procurar Que vem pra me completar o amor Me carrego pra te dar e me faz te procurar Que vem pra me completar o amor De querer te amar e te amar pra valer De dar felicidade e viver com você Te querer te amar e te amar pra valer Te dar felicidade e viver com você Te querer te amar e te amar pra valer Te dar felicidade e viver com você Já tentou de tudo pra chamar minha atenção Quis diversas vezes discutir a relação Mas sempre me envolve com uma palavra qualquer Fala que eu não entendo essas coisas de mulher Diz que nosso amor tá precisando de atenção Que não valorizo quem me ama de paixão Não sei por que insisto que eu penso em terminar Que falta coragem pra eu me abrir e te falar Não é questão de coragem É que eu também sinto falta Se está difícil com você Pior ainda sem te ter Me envolvi de verdade Mas como vou te convencer Se está difícil com você Pior ainda sem te ter Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é teu Meu coração é teu Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é teu Diz que nosso amor tá precisando de atenção Que não valorizo quem me ama de paixão Não sei porque insiste que eu penso em terminar Que falta coragem pra eu me abrir e te falar Não é questão de coragem É que eu também sinto falta Se está difícil com você Pior ainda sem te ver Me envolvi de verdade Mas como vou te convencer Se está difícil com você Pior ainda sem te ver Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é teu Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é teu Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é teu É teu O que eu Eu